Boa noite para vocês que vieram festejar conosco este Natal Luz Boa noite às autoridades que fizeram desta cidade, mais uma vez, uma cidade luz Lembrando Jesus Boa noite para os que vieram de longe celebrar com esta belíssima cidade Oi! Gramado! A alegria do nascimento de Jesus Boa noite para vocês que moram aqui e que nos acolheram com uma ternura tão carinhosa E que como sempre fazem desta cidade uma cidade aconchego Espero que esta noite Eu, Padre Zezinho, os cantores de Deus, este grupo de jovem magnífico que me acompanha há tanto tempo Que nós possamos brindar a vocês com uma noite de Natal E seja a nossa primeira canção, uma canção que fale dele Olhos fechados como quem contempla Saudemos Jesus Saudemos Jesus Juve Deus 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 Oh Obrigado.